Vejo o céu aberto Querubins descendo Sobre nós aqui Como chamas vivas Sinto o fogo santo Já ardendo em mim Não há resistência O meu coração se dobra Sobre um lindo altar E o Todo-Poderoso Se ergue do Seu trono E vem me tocar Vejo o céu aberto O céu está aberto Sinto o céu aberto O céu está aberto Ele vai me encher Me perdoar Se vai me socorrer E minha alma lavar Minha mente e meu ser Purificar Purificar Me fazendo vencer Resistir Triunfar Vejo o céu aberto O céu está aberto Sinto o céu aberto O céu está aberto Ele vai me encher, me perdoar Se vai me socorrer e minha alma lavar Minha mente, meu ser, purificar Me fazendo vencer, resistir, triunfar Vejo o céu aberto O céu está aberto Sinto o céu aberto O céu está aberto Aperto 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 Aperto